Olá, meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está vendo mais um vídeo do canal. PSG comemora a classificação para a final da Champions League ao vencer o RB Lezigue por 3 a 0. Uma grande ação de Neymar com um passe de letra para o gol de Di Maria. Grandes favoritos, os parisenses não tremeram na terça-feira, 18 de agosto, para dominar amplamente o RB Lezigue e se classificar pela primeira vez a final da Liga dos Campeões de sua história em 50 anos. A emoção desta vez não foi fabricada por um cenário. Os mestres parisenses de dois suspensos, deslumbrados em dois minutos e 30 segundos de loucura contra Bergamo em 12 de agosto, transformaram-se contra Lezigue em coveiros implacáveis. Terça-feira, 18 de agosto, em Paris Saint-Germain, o PSG só precisou de 13 minutos para se dar conta de sua inegável superioridade. Idealmente lançada no encontro por uma cabeça cheia de tempo, seu futuro capitão zagueiro brasileiro Marquinhos nunca os jogadores alemães com os pés tremendo, estranhamente despejados, pareciam capazes de desafiar o status dos seus adversários. O jornal Francis também destaca, como foi a alegria dos torcedores parisenses, está inesquecível a primeira vez em 50 anos de existência do seu querido clube ou a classificação para a final da Champions League de sua história. Em 1995, os antecessores de Neymar, Kylian Mbappé, havia sido dominado pelo grande Milan. Nas semifinais de uma competição que ainda era chamada pelo nome original Copa da Europa, dos Clube dos Campeões. Assim, os donos Qatar QSI do clube demoraram nove anos para atingir os seus objetivos, pois desde o início sempre estiveram obcecados com o prestígio da rainha das competições. Suas muitas vezes ridicularizadas, o slogan Sonhei Maior finalmente assume todo o seu significado. E a balsa dos treinadores arranca por repetidos fracassos nas oitavas e quartas de finais. Carlos Ancelotti e Laurenti Blanc, o Nai Emery, agora é coisa do passado. Uma grande satisfação para o presidente Nasser Al-Khalaife é coisa da história para o clube. Dissemos que não queríamos voltar para o país, queríamos ficar para a final de estilo. Desde 2011 e desde a nossa chegada, o nosso sonho à Champions League. E hoje estamos perto do nosso sonho. Eu falei com Thomas Tuchel e disse a ele, Você está tendo um jogo maravilhoso esta noite. Não devemos parar aí. E Tuchel, vencedor de sua partida com Ex-Lang. A zombaria dos escarnecedores do clube da capital não estão mais em ordem. O alemão Thomas Tuchel continuará a ser o primeiro treinador a liderar o PSG na final. Ele parecia aliviado. E de cara séria, merecemos vencer. Estamos muito nervosos. Sentia a pressão antes do jogo. E tenho jogadores que estão acostumados e que gostam de pressão dos jogos difíceis. Nunca se pode ter certeza que futebol mesmo com 3x0 final nunca ficou relaxado. Ex-Técnico do Borussia Dortmund, porém, saiu vitorioso no confronto. Tuchel colorido para dizer o mínimo. O ousado treinador do Herbele zig largou rapidamente o paletó calorado pela febre enlouquecida de sua jovem equipe. A partir dos 6 minutos, Kylian Mbappé, titular encontrado na parte de trás da defesa alemã, seu companheiro de estrada de ataque parisense, mas Neymar com um pé direito de fora, afiado, faltou a pressão com as quartas de finais. Contra o Atalanta Bergamon, o posto esquerdo salvou o gol húngaro. Peter gulasse um minuto, pois um chute ruim, o goleiro de Leipzig foi rebatido pela mão do brasileiro, que cancelou justamente um gol de Mbappé bem colocado. No meio campo, as escolhas de Tuchel foram validadas pela excelente atuação do argentino Leandro Paredes e do espanhol Ander Herrera. Na frente, o trio de ataque formado por Neymar Mbappé e o retorno de Angel de Maria martirizou o Leipzig. Daí resultou a abertura do marcador numa cobrança de falta enrolada por de Maria, retomada por Marquinhos com um golpe magistral de cabeça, que não teria desmentido os gloriosos velhos Antônio Caolo Ré ou Ricardo. Neymar, brilhante passador. Desconfiado, preocupado com a força ofensiva do PSG, o RB Leipzig esperava. Apenas uma ação seria com os estrangeiros parisenses em um estouro com o Rádio. Não se encaixava o chute de curta distância, um registro péssimo para uma equipe que até agora tinha encantado a Europa graças à sua carreira. No minuto 35, Neymar volta às inábais ou azar em terminar suas ações e não foi recompensado com uma grande aspiração. Nenhuma cobrança de falta de fora do centro da direita, enquanto todos, principalmente o goleiro Goulas, aguardavam o cruzamento, o brasileiro tentou a sorte do direito ao contornar a barreira com um chute defeito. A postagem salvou o Leipzig pela segunda vez. E poucos minutos depois, o ex-Barcelona vestiu sua roupa favorita desde a recuperação pós-Covid e de contrabandista brilhante originalmente. Mas um erro de recuperação, o alemão Petr Goulas estava completamente ausente. Paris interceptou o encontro Neymar, cujo sutil salto aéreo lhe permitiu abrir o gol para seu amigo de Maria. O argentino dobrou o valor em brancos 42, 2 a 0. As ondas de Paris seguiram e Neymar, uma vez, recusou converter-se em uma grande oportunidade. O serviço Mbappé retirado foi perfeito, mas a recuperação foi vazando para 44. E durou, com minutos, foram as contribuições de dois atacantes, Patrick Schick e Emil Forsberg, que transformaram o rosto decepcionante do clube alemão, um novato nesta fase de competição. Quinto clube francês na final da Copa Europa. Pelo contrário, o PSG rapidamente levou o melhor com o terceiro gol, que deve ter exasperado o pobre Negrãozmann. Deslizou ao lado direito, era lento para chegar, até que permitiu o de Maria para centralizar a cabeça vitoriosa de Warburg. Bernardo ao lado permaneceu a posição do centroavante nesta ação engraçado 3 a 0. O ex-clube da Alemanha Oriental, fundado em 2009 por uma famosa marca de bebidas energéticas, definitivamente não era páreo. As tentativas desesperadas do outro. Angelino 76, Oforço 82, não era possível para salvar a honra. Os parisenses também estavam perdendo várias oportunidades. Tuchel poderia trazer seus substitutos. Marco, Verat, Julian, Draxler, o herói zagueiro. Eric, Chopin, Moutinho e finalmente Pabu Sarabia. O homem em campo, Ângel de Maria, goleador. O zagueiro decisivo pode saborear a vitória. Estamos muito felizes. A equipe fez um grande jogo. Queríamos entrar para a história do clube. Conseguimos. Estamos na final. É muito importante para nós. Devemos continuar como hoje. Diz o argentino ao microfone da RMC Sport. Fomos nós que tomamos o Lezeg fraco. Jogamos 100%. Sabíamos que a nossa energia poderíamos classificar. Jogamos desde o primeiro tempo. E é isso aí, pessoal. Abraço a todos e até o próximo vídeo.